Esses dias eu tava aqui pensando, nossa, nos vídeos de duelo eu só faço com os dragões alfas ou dragões com muito poder. Então eu logo pensei em mudar um pouco e resolvi imaginar como seria uma batalha entre o papatudo e o terror terrível. Cara, depois de pensar bem, um duelo deles com certeza seria muito engraçado porque são duas criaturas pequenas e muito divertidas que serviram como um alívio cômico na franquia. De fato, essa batalha é a melhor de todas que eu já fiz aqui no canal e espero que todos gostem. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Pra dar início, nós temos o grandioso, se é que vocês me entendem, Papatudo. Um dragão muito engraçado que apareceu no terceiro filme da trilogia. Um ponto importante é que nesse vídeo nós vamos levar em conta apenas um papatudo e não um grupo inteiro deles, beleza? Isso serve também para o terror terrível, pois fica mais fácil da gente fazer o duelo. Voltando a esse dragão, suas habilidades foram bem atribuídas, além de que no filme conseguimos ver um pouco do seu extremo poder. Como por exemplo, o frenese de alimentação, que consiste em devorar literalmente tudo à sua frente, onde o papatudo começa a comer sem parar, podendo destruir navios e pedaços de madeira em menos de alguns segundos. Foi falado que essa criatura é bem tranquila naturalmente, mas quando se irrita, não há quem pare sua raiva. Como o poder de fogo não é a habilidade principal do papatudo, ele se baseia na força da mandíbula para efetuar golpes poderosos. Afinal, seu conjunto de dentes também ajuda na hora de um ataque, sendo capaz de neutralizar uma ameaça apenas com a mordida. Embora ele faça parte da classe mistério, seu comportamento é bem conhecido e nenhum viking gosta de chegar perto dessa espécie, pois acham que o papatudo é um dragão que atrai coisas negativas. Bom, o que importa aqui não é a natureza dele, mas sim as habilidades em combate. Embora o papatudo seja pequeno e indefeso, ele ainda assim é capaz de voar e consegue perseguir as vítimas com tranquilidade. Vale ressaltar que a sua resistência é uma ótima vantagem, pois foi mostrado que esse dragão pode carregar objetos que pesam 4 vezes o seu próprio peso. Enfim, ele é muito agressivo e vai ser um ótimo desafiante nessa batalha, combinando sua poderosa mordida com o resto das suas capacidades. Agora pessoal, chegamos ao terror terrível, um dragão que apareceu praticamente em toda a franquia, sendo mostrado nos filmes e também nas séries. Ele, assim como o papatudo, é muito engraçado e passou a ser conhecido a partir do primeiro filme, quando tentou roubar um peixe do Banguela. O terror terrível possui um conjunto de habilidades voltado ao poder de fogo. Aliás, ele faz parte da classe Brasa, então com certeza vai usar a chama com prioridade. Seu tamanho pequeno esconde uma grande fera, que é capaz de enfrentar até mesmo o inimigo mais poderoso. Ou seja, esse dragão não se intimida e sempre vai em busca de confusão. Diferente do seu rival nesse vídeo, o terror terrível é muito ágil e pode voar por longas horas facilmente. Semelhante a um pesadelo monstruoso em miniatura, esse dragão é tão resistente quanto um Gronkel, sendo capaz de enfrentar qualquer criatura. O terror terrível, acima de tudo, é muito furtivo e se destaca quando o assunto é roubar objetos. Em um combate, isso não é tão útil, mas de qualquer forma não deixa de ser uma ótima habilidade. Sua mandíbula também é muito forte e quando combinada com um disparo de fogo, é capaz de derrubar até mesmo um viking. Afinal, a precisão do terror terrível auxilia e muito ele na hora de capturar uma presa, já que seu disparo certeiro atinge o alvo rapidamente, causando uma certa explosão. Pelo que foi mostrado, esse dragão é muito rápido no solo e ainda consegue manter a postura, mesmo diante de um inimigo perigoso. Resumindo, a coragem é um ponto positivo dele e não vai faltar poder durante a batalha. Com certeza o terror terrível é um adversário muito bom, pelo menos contra o Papa Tudo, e não vai parar até acabar com ele de uma vez por todas. Por fim, agora nós vamos ver quem seria o vencedor desse duelo. Papa Tudo ou terror terrível? Qual dos dois vocês acham que ganharia? Não esquece de escrever aí nos comentários. De início, temos que lembrar que o duelo não duraria muito tempo e seria algo em torno de alguns minutos. Agora de um lado, nós temos um dragão muito tranquilo, que evita entrar em confusão. Já do outro, nós temos um dragão orgulhoso, que vai atrás de encrenca o tempo todo. Logo de cara, já dá pra ver que a briga não vai dar muito certo, porque o terror terrível, sem nem pensar duas vezes, iria disparar uma rajada de fogo, revelando que o ataque inicial seria dele. O Papa Tudo, por ser mais calculista, não iria revidar e apenas ficaria esperando o melhor momento para iniciar seu frenes. Dessa forma, o terror terrível já partiria pra cima e tentaria de todas as formas intimidar o Papa Tudo. Algo que não funcionaria, né? Mas tudo bem. Seguindo adiante, depois de um certo tempo, eles começariam a brigar de verdade, pois o Papa Tudo iria entrar em seu estado de raiva e começaria a perseguir o terror terrível incansavelmente. Por outro lado, ele poderia apenas chegar perto dele e efetuar uma mordida certeira, mas enfim, o terror terrível nesse ponto já entendeu que seu oponente não é tão fraco quanto parece, e assim poderia efetuar disparos enquanto voa. Lembrando que o Papa Tudo também consegue emitir rajadas de fogo, então os dois teriam que acertar somente um único golpe para acabar com a batalha. Pois um disparo do terror terrível já é o suficiente para derrubar o Papa Tudo. Aliás, uma simples mordida do Papa Tudo deixaria o terror terrível em pedaços, então é como eu disse. Os dois estão empatados e o primeiro que acertar um ataque vai ganhar o duelo. Mas não é tão fácil assim, pois ninguém vai facilitar. Eu acho que a confiança do terror terrível iria acabar derrotando ele, pois o Papa Tudo não demonstra nenhum comportamento agressivo nos primeiros momentos. Já o terror terrível acha que pode ganhar sem nem mesmo ter começado a batalha. De qualquer forma, na minha opinião, o ganhador seria o Papa Tudo, por conta do frenese que ele possui. O terror terrível também poderia sair com a vitória, mas o estado de raiva do Papa Tudo é muito superior, e facilmente ele sairia na vantagem, pois o terror terrível não sabe lidar com o frenese e ficaria perdido em meio a tanta agressividade. Pessoal, o duelo vai ficando por aqui. Quero deixar claro que, independente do resultado, os dois dragões são fortes, e qualquer um deles teria a chance de ganhar se o duelo fosse dentro da franquia. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos do canal e compartilha também com os amigos. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar passando agora aí na tela, e aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!